Eu vou levar por dentro de madeira, não vai ser brincadeira, ele vai ser campeão Porque eu não quero ficar de nada operada, eu vou levar por dentro de madeira Porque meu time, bota pra poder, e o nosso rei, só vocês pegam de ser ouro E aí, gente? Hoje é repetido, primeiro jogo da final, o Flavio, meu clássico preferido aqui no Maracanã Não vai estar tão cheio quanto a gente esperava, até porque a torcida do Flamengo tá dando preferência pra Libertadores, obviamente A torcida do Flamengo, eu não sei, acho que foram pouco mais de 20 progresso de vendidos até antes do jogo, pelo menos até eu sair de casa, pelo menos Com certeza o segundo jogo vai encher muito mais, principalmente se o Flamengo ganha quarta-feira, porque o que importa é quarta-feira Mas vamos fazer pro time ser campeão Pelo amor de Deus, meu cartão não passou de primeira Mentira Mentira Não passou de primeira, caralho, meu coração Só depois do ralo Vamos mesmo, gol Um abraço Um abraço Um abraço E para a nossa grota, galera, se levanta! Se esgota, merda, ei, 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 vota pra fulgê! E para a nossa grota, galera, se levanta! Se esgota, merda, ei, 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 vota pra fulgê! E para a nossa grota, galera, se levanta! 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 E só dá o Flamengo! O Romulo foi substituído, mas só dar o Flamengo o jogo inteiro. Igual do Everton, jogador Flamengo se molou lá e bom dia que voltou. A gente nem esperava, voltando hoje, depois de uma lesão maldita. Mas só tá dando o Flamengo, vamos esperar que o time volte a 5 segundos. Essa é a raça, com esse risco, porque só dá o Flamengo. E vamos ganhar. O Romulo foi substituído, mas só dar o Flamengo. O Flamengo foi substituído, o Flamengo foi substituído, mas só dar o Flamengo foi substituído. Fim de jogo, vitória do Flamengo, só 1 a 0. Mas saímos com a vitória nesse primeiro jogo, né, na final do Carioca. Firação deles agora na finalzinha, Damião entrou, mas ele tá com a empolga, né? Damião não fez nada. Em compensação, o Guerreiro mesmo teve o Saito, pra mim foi o melhor do jogo disparado. O Flamengo tá fazendo todo jogo, ele tá ganhando o Flamengo 10 e 9. Ele é o 10 e 9 do Flamengo. Destruído. Não, o Guerreiro tá um absurdo. Mas agora é o jogo da nossa vida, quarta-feira, aqui no Maracanã, Libertadores. Na passada, quase. Vamos ganhar, vamos apoiar até o final e a gente vai ser campeão e vai pra cima deles.